A CIDADE NO BRASIL Acho que todo jogador sonha. Sonhar é fácil, todo mundo sonha. Sonhar é muito fácil, mas estar aqui, acho que a gente fica meio assim. Hoje em dia eu fico pensando, estou aqui, é difícil de acreditar. Vai cair nas fichas, até hoje está caindo, vai cair aos poucos, tudo que mudou na minha vida. Aquele que ele perguntou, sonhar é, a gente até sonha, quando estava jogando na rua, a gente fala Eu sou o Roberto Carlos, eu sou o Cafu, estou jogando, falo o nome e tal. Mas, assim, agora que está caindo a ficha mesmo, porque a gente está no maior clube do mundo. A ocasião foi quando eu comecei a ajudar meus pais em uma casa com meu pai. Assim, com certeza, mas de onde estou futebol, acho que quando eu fui chamado agora para a seleção, foi uma coisa mais especial que eu tive, assim, em todo momento. Na verdade, foi quando a gente ensinou o primeiro contrato, podíamos, meu pai e minha mãe, parar de trabalhar e a gente ajudar eles. Isso era o nosso sonho, esse era o nosso objetivo principal, que o meu pai trabalhava todos os dias. E isso foi para a gente um sonho realizado. Mas, quando eu joguei o primeiro jogo também, dentro do futebol, quando eu joguei o primeiro jogo pelo Manchester United, para mim foi 72 mil pessoas me assistindo, mais minha família toda e o pessoal no Brasil que nunca puderam me assistir jogando profissionalmente. Aquilo foi até meu sonho realizado. Tchau. 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 Tchau.